Júlia, o que aconteceu? Júlia. Nada. Não temos dinheiro. Não temos dinheiro? Absolutamente nenhum. Nem mesmo por aluguel. Como pode não ter dinheiro? Como assim? Não, é porque você... Você é inglesa. Acha que vende bonecas por prazer? Não, mas esse dinheiro não dá pra nada. Júlia. Muitos ingleses não têm dinheiro, sabia? A maioria deles, na verdade. Olha só porque sou inglesa. Não quer dizer que... Não, não tem problema. Não tem problema. Então qual é o problema? Não tem problema. Obrigado.